Você se preparou no escuro ou algo? Vamos começar então aí falando da Dona Rúbia Bom, a Dona Rúbia é o seguinte O pessoal que gosta das resenhas Que gosta de ficar de olho aí na Dona Rúbia No que ela faz, deixa de fazer Pois é, já se deram conta aí de... Viu cueca do Tonho? Viu pé do Tonho, né? Pois é Então, agora não sei se por descuido Ou se realmente a Dona Rúbia não está se importando E ela deixou passar a imagem do Tonho Mas eu acredito que sim, ela deixou Ou então a Pathy não viu na hora de editar o vídeo, né? Se bem que, não sei Eu só sei que o Tonho estava na praia Parabéns Tonho, está gordo, saudável Pois é, glória a Deus por isso Isso é muita benção Sabe pessoal? Eu quero falar aqui Eu sei que tem muitas pessoas que vêm assistir o vídeo E não gostam Critica e fala mal Porque eu não estou falando mal da Dona Rúbia Porque eu não estou aqui xingando a Dona Rúbia De mentirosa ou sei lá mais o que Que as pessoas gostam de denegrir a Dona Rúbia E o Tonho também Pois é Mas eu não vou fazer vídeos Para falar mal das pessoas Eu estou aqui para mostrar o que eu estou vendo E que eu gostaria também Para mim, na minha família Olha gente Só quem tem uma pessoa adicta na família É que sabe Realmente O problema E se você tem um parente Que tem problemas com vício Com bebida Enfim Se você tem um parente Que está passando por esta situação Aí sim você sabe o que é A pessoa tem o desejo De ver a pessoa sair dessa situação E a gente vê Que a Dona Rúbia tem lutado Pelo Tonho A Dona Rúbia tem feito tudo o que pode Das tripas coração Mas quem está de fora É fácil demais Atirar pedras e falar Já tem um ditado que diz aí gente Quem tem telhado de vidro Não taca pedra no dos outros Mas às vezes taca sim Não se importando aí De ter também as suas vidraças quebradas Pois é Se você não tem um parente Que tem vícios Então você está de parabéns Porque 90% praticamente aí Das famílias no mundo Tem vício sim Tem vício sim E as pessoas que amam Seu ente querido Quer ver essa pessoa livre Quer ver essa pessoa curada E a Dona Rúbia casou com o Tonho Porque ela ama o Tonho Senão não teria casado As oportunidades que ela já deu pro Tonho É porque ama E é muito fácil a gente falar assim Ah larga pra lá Deixa pra lá Deixa esse traste Vai cuidar da sua vida Mas e se fosse o seu filho Você gostaria que ele tivesse uma esposa Que cuidasse dele Assim como a Dona Rúbia faz com o Tonho Se fosse a sua filha Se fosse o seu pai O seu irmão Se fosse você mesmo Pois é gente A Dona Rúbia é um anjo Na vida do Tonho Deus colocou a Dona Rúbia na vida do Tonho E o Tonho também na vida dela né gente Nada é por acaso Os dois se encontraram Tem problemas? Tem com a família que não tem gente Agora ver a família dos outros Ficar falando, criticando É fácil demais É claro que a gente pensa assim Ah se a pessoa não quer Então é melhor deixar pra lá Mas gente É tão bom poder dar uma chance É tão bom poder ajudar Melhor do que falar mal E criticar É a gente dar a mão Dar oportunidade E o que as pessoas tem feito É assistir os vídeos E criticar e falar mal Porque ajudar com o real Não ajudou Os inscritos que realmente Gostam da Dona Rúbia E tá lá no canal dela assistindo E contribui Para o crescimento do canal Não vai ficar denegrindo A imagem dela Falando mal Não vai ficar criticando Mas as pessoas Que nem são inscritos Mas que vão lá Só pra criticar Que vão lá Só pra ofender E que pensa né Que não pode acontecer Na família deles Que pensa Gente hoje Você tem um filho Talvez ele não tenha vício Mas você não sabe amanhã Você não sabe O que vai acontecer depois A gente quer o melhor Para os filhos Para a família Mas nem sempre E eles acatam O que a gente quer Então tem que ter muito cuidado Na hora de estar falando mal Dos outros Desejando mal Eu desejo todo o bem Do mundo Para o Tonho Desejo que Deus Possa realmente Transformar A vida dele E que ele consiga sim Ser liberto E dar a volta por cima Né gente Pra ter uma vida melhor Qualidade de vida E que a Dona Rúbia Seja recompensada Por tudo que tá fazendo Pela vida do Tonho Que muitas pessoas Não entendem Mas preferem atacar Não vem com uma palavra De carinho e amor Pois é Deus abençoe o Tonho A Dona Rúbia Vamos falar então Agora da família Chicletinho Tá aí gente A família Chicletinho Né Ela tá aí fazendo Os exames O tratamento E ela veio com uma boa notícia Então né Que o exame Que ela fez lá Teve assim Um resultado esplêndido Maravilhoso Né Até ela ficou surpresa E então A gente só Parabeniza aí Né Pela vitória Agradece a Deus Porque nós sabemos Que isso é Deus A persistência A fé Ajuda muito E nós estamos Acompanhando então A família Chicletinho E logo logo nós vamos sim Contar mais vitórias aí Porque Deus sabe o que faz E Deus abençoa né Pois é Beijos aí Pra família Chicletinho Deus no comando Vai dar tudo certo Tu já deu tudo certo Né Pois é Vamos falar também agora Da ex-deputada Flor Delis Bom A deputada Flor Delis E os nove réus Que estão presos Né É Vão ser levados aí A júri popular Eu acho que essa É uma Era uma das maiores Lutas e conquistas aí Né Que O advogado aí Que tá lutando né Com essa causa aí Da Flor Delis E todas as pessoas Esperavam A dona Edna Né Mãe do Pastor Anderson do Carmo A Michelle Irmã dele Né Eu acho que essa É uma grande Conquista A maior não Porque a maior É ver eles pagando Mas essa é uma Grande conquista De tê-los aí Levados A júri popular Pois é gente É Às vezes É As pessoas Contam muito com a A impunidade Com a injustiça Contam muito com Com a sorte Do lado delas aí Achando que não tem né Castigo Que Deus não vê Achando que a justiça É cega É comprada E realmente Muitas vezes Ela funciona mesmo Pra quem tem dinheiro Mas no caso Da Flor Delis Nós estamos vendo aí As coisas andando né É Uma coisa que me chamou Muita atenção Também é que As últimas falas aí Da Flor Delis Ela dizia que Os pares dela Não ia deixar ela Né Ser caçada É E ela terminou aí Com um número ímpar Né Sete Sete ao lado dela Que é ímpar Os pares realmente Não ficaram Do lado dela E E é sempre o que a gente Escuta dizer né Sempre a gente ouve falar Você tem amigos Quando você tá na bonança Quando você tá bem Quando tá tudo certo Quando a grana tá rolando Aí você tem amigos Pro churrasco Pras festas Né Pra tudo Mas quando a casa Começa a cair Quando tudo começa a despencar Aí você vê realmente Com quem você pode contar E Eu até ouvi gente Alguém dizendo E Nesse caso da Flor Delis Eu vou até repetir aqui Porque eu achei Muito interessante É Dizem que os amigos Se contam nos dedos Né Da mão Pois é Então gente É A Flor Delis Tem um pouquinho mais Aí de cinco Né Sete Que Não se sabe Se vão continuar realmente Do lado dela Ou se é lá Porque Eles precisavam mostrar Né O fim De tudo É que Ela vai sim Com certeza Pagar Por tudo Eu só peço a Deus Que justiça seja feita Da parte de Deus Principalmente Nós não sabemos Né gente Acho que ninguém Nem nunca vai saber Realmente De toda a verdade Mas Com as provas aí Coletadas aí Pela polícia Pelo ministério público Vamos ter sim Vamos ter sim Resultado Um caso como esse Não pode terminar Em pizza Gente Foi muito escândalo Envolvendo a igreja A palavra de Deus E Foi muita Maldade Né Inclusive As mortes aí Da mãe Da irmã Consequência Do Do que aconteceu Tem que ter justiça Sim E também Pelas crianças Né Por tudo Que aconteceu aí Por toda essa Vergonha Escândalo Envolvendo a palavra De Deus Pois é Porque eu acredito Em Deus Eu acredito em mim Até o próximo vídeo E Tchau Tchau